Um já fala como jogador do Benfica, o outro estará em vias de assinar contrato, mas para já só mesmo o deslumbre típico de quem só agora acabou de chegar, de conhecer uma nova realidade, um novo clube e claro, um novo desafio. Chegou ontem a Lisboa, chama-se Mehdi Carcela Gonzalez, tem 25 anos e vai custar ao Benfica 4 milhões de euros. Por 5 temporadas, é um extremo direito, marroquino, que deixa o Standard Liège para jogar no bicampeão português. Já jogador do Benfica é Adel Tarabte, assinou por 5 anos, chega à luz a custo zero, acompanhado e recomendado por Júlio César. Os dois jogaram no Queen's Park Rangers, Tarabte está há algum tempo sem competir, mas avisa que rapidamente vai estar apto para se afirmar no Benfica. I'm very happy to sign very early, that I can have good preseason with my teammates and then start to know them, learn a little bit the language and then with a new manager coming as well and to prove myself.